Uma bomba centrífuga é usada para transferir água do reservatório A para o B, conforme mostra a figura. São dadas aqui a massa específica e a viscosidade dinâmica da água. Os diâmetros das tubulações de sucção e de descarga são iguais a 9 centímetros e 5 centímetros, respectivamente. A água sai da tubulação de descarga com uma velocidade de 18 metros por segundo. A perda de carga total é de 1,49 metros. Determine a potência da bomba, sabendo que a eficiência do equipamento é de 80%. Então, vamos interpretar o problema. Para aplicar um balanço de energia mecânica, precisaremos estabelecer um ponto antes da bomba e um ponto após a bomba. Consideraremos o ponto 1 na superfície do reservatório A. Se esse reservatório está aberto, teremos a atuação da pressão atmosférica, 1 atm. E o ponto 2 na saída da tubulação de descarga, onde temos informações sobre velocidade média de escoamento, 18 metros por segundo, e o diâmetro da tubulação, 0,05 metro. Na saída da tubulação, também teremos a atuação da pressão atmosférica. Portanto, P2 também será igual a 1 atm. São conhecidas a densidade e a viscosidade da água, bem como o rendimento da bomba, o diâmetro da tubulação de sucção e a perda de carga total. No desenho esquemático fornecido no problema, é dada a altura onde encontra-se a tubulação de descarga em relação ao nível do reservatório A, 8 metros. E também é dado o comprimento de tubulação de sucção submerso no reservatório A, 2 metros. O problema pede para determinar a potência da bomba. Para resolver esse problema, consideraremos regime permanente, a vazão é constante na entrada e na saída da bomba, e que a água seja incompressível, ou seja, a densidade da água não varia ao longo do escoamento. Aplicando a equação do balanço de energia mecânica no volume de controle, podemos determinar a carga da bomba e, a partir da carga da bomba, calculamos a potência da bomba. A equação nesse formato aqui apresentado no slide já está na forma de carga, joule por newton, que equivale a metro ou simplesmente carga. Como uma bomba é o dispositivo que promove o escoamento, então teremos trabalho de eixo. Podemos substituir o termo do trabalho de eixo pela diferença entre a carga da turbina e a carga da bomba. Não temos turbina, portanto, o termo da carga da turbina será zero, e o termo do trabalho de eixo será substituído por menos Hm, que é a carga da bomba. A menos menos Hm, teremos um valor positivo. Os pontos 1 e 2 estão em uma mesma pressão, pressão atmosférica, e, portanto, serão anulados. Como o ponto 1 está na superfície do reservatório, entendemos que a velocidade desse ponto tende a zero. Com isso, o termo da velocidade 1 também será anulado. Se convencionarmos o nível do reservatório A como eixo de referência, então a altura z₁ será zero e a altura z₂ será 8 metros. Como já foi dada a perda de carga, quer dizer que essa altura de 2 metros é que dada no problema? Para essa, a resolução não terá utilidade. Caso contrário, ela seria útil na estimativa da perda de carga distribuída. Então, agora podemos reescrever a equação da energia, considerando a presença de uma bomba no sistema. Conhecemos a velocidade na saída, a altura z₂ e a perda de carga total. Precisamos apenas verificar se o valor do α será para regime turbulento ou regime laminar. Como temos uma bomba promovendo o escoamento da água e a velocidade de escoamento é alta, muito provavelmente teremos escoamento turbulento. Em muitas resoluções, inclusive, já se considera o regime turbulento e α já é tratado com um valor específico para esse tipo de escoamento. De qualquer forma, vamos fazer a verificação, já que o valor do fator de correção depende do regime de escoamento. Aplicando a equação do número de Reynolds, conforme esperado, encontramos um regime turbulento e, com isso, podemos definir que α é aproximadamente igual a 1. Agora, é só substituir os valores que encontramos uma altura manométrica de 26 metros. Ah, e para calcular a potência da bomba, se tivéssemos informações sobre a pressão na entrada e a pressão na saída da bomba, teremos mais uma alternativa para calcular a potência da bomba. Porém, com as informações que temos disponíveis, podemos determinar a potência do equipamento pelo produto do peso específico da água, com a vazão de escoamento e a altura manométrica, considerando a eficiência do equipamento. Só que não conhecemos a vazão de escoamento, mas podemos obtê-la relacionando a área da tubulação de saída com a velocidade de escoamento nesse trecho da tubulação. Com isso, encontramos uma vazão volumétrica de 0,035 m³ por segundo. E agora sim, podemos calcular a potência da bomba. Substituindo as variáveis, para uma eficiência de 80%, encontramos uma potência de aproximadamente 11,1 kW.